Bom jogo entre Benfica e Aves. Benfica ganha 2-1. Mauá Medi marcou os 20 minutos para o Aves, o último do campeonato. Pise aos 76 de grande penalidade e André Almeida aos 89 faz os 2-1 para o Benfica. André Almeida tinha levado cartão vermelho aos 54 minutos, mas o árbitro alterou a decisão com base no levar. Depois de analisar o lance, viu que não havia motivo para a expulsão. E, portanto, a ser correto, isso foi uma boa decisão. O Benfica está de uma boa forma, fez um grande jogo, desperdiçou muitas oportunidades de golo, mas o Aves defendeu-se imenso para uma equipa que está em último lugar. O seu guarda-redes francês mostrou uma qualidade fantástica. Parabéns aos vencedores e parabéns aos vencidos pela sua dignidade.